Fala galerinha do canal Rei da Roça, bom dia, estou aqui com mais um vídeo Bem galera, nesse vídeo vamos para 52 tipos de fruta para palmar, né? Eu creio que vai ser o único da internet porque é um esquema de palmar irrigado, né? E tem muitas espécies de fruta que eu creio que não vi em outros vídeos que eu vi no YouTube, né? Então esse aqui vai ser meio que um vídeo único do YouTube, né? Até agora o primeiro Então vamos deixar o like e se inscrever e vamos acompanhar o canal aí Bem pessoal, vamos começar aqui com 52 ideias de frutas para palmar, pessoal Lembrando que esse vídeo eu creio que vai ser um vídeo único no YouTube, né? Eu acho que não tem nenhum canal aí, precisei alguns vídeos, não achei nenhum canal que mostre um palmar tão grande assim, né? Mais 52 tipos de frutas E mais um detalhe pessoal, que a pessoa fala que tem mais de 100 espécies de frutas Só que ela conta com a mesma variedade de frutas, por exemplo, igual eu, se eu falar manga Eu vou citar aí a manga palmar, rosa, espada, jardim, entendeu? Quatro espécies de frutas No caso a pessoa contou com essas quatro espécies, mas não conta Se é da mesma família, eu só conto com uma espécie, entendeu? Por isso que o meu vai ter só 52 frutas Mas se for botar na bolsa da caneta as variedades que eu vou falar Vai dar mais de 120 espécies de frutas E lembrando que é pomar irrigado, pessoal Pomar tudo na metragem ali, 5x5, irrigado, né? Como se fosse uma roça gigante de craviola, limão, o que for Mas é como se fosse uma roça grande, bem irrigada, planejada, entendeu? Porque eu já vi vídeos com 100, 120 tipos de frutas no pomar Só que era tipo assim, ó Era um local chuvoso, né? Bom de chuva, então não traz irrigação As plantas tinham a metragem toda bagunçada, né? 5x10, 8x5, 3x3 Então, era um pomar não organizado E esse aqui, eu creio que é o único na internet A ideia de pomar as 52 frutas, né? Bem planejado Bem arrumado o pomar, né? Então, vamos embora aí Vamos compartilhar o vídeo, pessoal E vamos começar Pessoal, vamos começar agora com Número 1 Araticum, pessoal O araticum aí, né? Muita gente conhece, né? Da família da graviola, né? Número 2 Biribá, pessoal Outra também da família da graviola, né? Que é muito conhecida essa fruta Biribá, pessoal Número 3 Cacau Número 4 Cajá Número 5 Caqui Número 6 Cereja 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 toda não conhece, né? Tudo Bolo Número 7 Tangerina Número 8 Cupuaçu Número 9 Figo Só um... Desculpa, eu só usei Só uma curiosidade do cupuaçu, pessoal Que dá pra fazer o cupulate, né? O chocolate, né? Que é igual ao cacau, né? Com a semente do cupuaçu Número 9 Figo Número 3 Número 10 Framboesa Número 11 Croselia Número 12 Caçu Foi do Nordeste, pessoal Muita gente não deve conhecer o caçu, né? Número 13 Maçã Número 14 Peira Número 15 Mangaba Número 16 Pequi Uma curiosidade do pequi, pessoal É muito gostoso, né? Fruta do Nordeste aqui A gente coloca o pequi no arroz Fica saboroso, né? Uma dica aí Número 17 Pêssego Número 18 Pitaya Número 19 Pupunha Essas aqui são exóticas, pessoal As que eu vou falar agora Muita gente não conhece, né? Pupunha, né? Número 20 Tâmara Número 21 Tucunã Número 22 Lixia Número 23 Rambutão Número 24 Achachairi Achachairu, desculpe Achachairu Número 25 Pitomba Vamos para a fruta Número 26, pessoal Manga Como por exemplo Pode ter a manga rosa A espada A hada A palma Também tem muito mais tipos de fruta, pessoal Vai ficar aí de espécie de manga, né? Mas eu sou da ideia de quatro tipos aí Número 27 Limão, pessoal Temos aí Limão Tahiti Limão Mirim Tem um limão siciliano, né? Tem também outros tipos de limão Mas eu sou da ideia de alguns Número 28 Coco, pessoal Número 29 Tem a banana, pessoal Como por exemplo Tem a banana prata Terra Maçã Caturra Caturra E outros tipos de fruta também, pessoal Desculpa Outros tipos de espécie, né? A banana tem muitos tipos de espécie De tipos de banana, né? Número 30 Jaboticaba, pessoal Número 31 Coiaba, pessoal Um exemplo aí É a branca E a vermelha, pessoal Tem também a tailandesa, né? Tem mais espécie de manga de coiaba aí Número 32 Jambo, pessoal Temos aí, por exemplo O jambo rosa O vermelho, né? O amarelo Tem mais aí qualidade de jambo também Número 33, pessoal A graviola Temos aí como exemplo a morada A lisa A lisa E a comum E mais espécie também, né? É... Temos aí o 34 Açaí, pessoal Número 35, pessoal Caju Como exemplo Ele tem um amarelo E um vermelho Lembrando, pessoal Que dessas frutas Que eu estou falando aqui Muitas têm várias espécies, pessoal Vocês podem estar escolhendo aí Vários tipos, né? E dependendo Ele muda até o sabor, né? Um exemplo aí Sobre a manga Eu falei aí da manga rosa É... E a espada, né? A espada é bem doce, pessoal Bem doce A rosa já é saborosa, né? Um sabor um pouco diferente, né? Vem, pessoal Continuando aqui Número 36 Pinha, pessoal Pinha Número 37 A amora, pessoal É... A amora também tem muita espécie, né? Tem amora gigante, né? Tem amora comum Amora portuguesa, né? Número 38 Acerola Número 39 Seliguela Número 40, pessoal Higiene e Papo, pessoal Só uma curiosidade Higiene e Papo Gostamos de água, pessoal Número 41, pessoal 41 Pitanga, pessoal Número 42 Laranja Número 43 Número 43 Temos a Romã, pessoal Número 44 Número 44 Mamão Mamão, pessoal Mamão também tem muita qualidade, pessoal Mamão formoso Papaya, né? Tem outras qualidades de mamão aí Número 46, pessoal O abacate Também, né? Tem muita qualidade aí, né, pessoal? Número 47, pessoal Temos a jaca, né? A jaca mole e a dura, né? Que são as mais conhecidas aí, né? Mas eu gosto mais da jaca Jaca mole, pessoal Mais saborosa, eu acho Número 48, pessoal Carambola Pra quem tem problema renal Eu não indico muito a carambola, não, pessoal Número 49, pessoal Temos o tamarindo, pessoal Tamarindo Número 50 Ameixa, pessoal Ameixa, pra quem tem problema de ressecamento, né? Ameixa é muito bom Fruta número 51, pessoal Azeitona, pessoal Oliveira, né? A pessoa fala oliveira, né? Azeitona Número 52, né? Pra finalizar Fruta pão, pessoal Fruta pão é muito saboroso, né? Quem não comeu aquele cortado de fruta pão, né? Com aquela sopa de fruta pão Que é uma delícia Bem, galerinha Vamos finalizar aqui o vídeo Bem, galera, espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreva Vamos compartilhar o vídeo com os amigos E até o próximo vídeo Valeu! Rê da roça Rê da roça Rê da roça